Olha aqui a sua felicidade estampada na casa da Sheila, Carlos. Que humilhação isso! É isso, Paulo. O que você tá fazendo aqui? É exatamente o que você tá vendo. Eu tô fazendo um escândalo, uma cena. Uma cena patética, uma cena tragicômica de uma mulher exigindo o amor do seu marido. Você tá agindo como uma criança boba e irresponsável. É assim que você me trata, Carlos. Como uma criança boba e irresponsável. Só que é isso. É exatamente isso que eu não quero. Eu nunca quis. Você é imatura. Tá provando isso nesse momento? Você me ama como quem ama uma criança, Carlos. Passando a mão no meu cabelo, fazendo todas as minhas bondades. Dizendo sim, como quem quer ser livre de um problema. Só que eu não quero isso. Eu quero que você me ame como uma mulher. Como a sua mulher. E se não for assim, Carlos? Se não for assim, eu prefiro me separar de você. Calma, Paulo. Calma, por favor. Daniela, por favor. Vocês me desculpem. Me perdoem por tudo isso. Mas é claro que elas vão te perdoar, querido. Fica sossegado. Você é o queridinho das madames, não é verdade? Isso não tem a menor graça, Paulo. Quem disse que eu quero ser engraçada, Carlos? Olha aqui a sua felicidade estampada na casa da Sheila, Carlos. Que humilhação isso. O que é isso, Paulo? O que você tá fazendo aqui? É exatamente o que você tá vendo. Eu tô fazendo um escândalo, uma cena. Uma cena patética, uma cena tragicômica de uma mulher exigindo o amor do seu marido. Você tá agindo como uma criança boba, irresponsável. É assim que você me trata, Carlos. Como uma criança boba, irresponsável. Só que é isso. É exatamente isso que eu não quero. Eu nunca quis. Você é imatura. Tá provando isso nesse momento? Você me ama como quem ama uma criança, Carlos. Passando a mão no meu cabelo, fazendo todas as minhas bondades. Dizendo sim como quem quer ser livre de um problema. Só que eu não quero isso. Eu quero que você me ame como uma mulher. Como a sua mulher. E se não for assim, Carlos? Se não for assim, eu prefiro me separar de você. Calma, Paulo. Calma, por favor. Vocês me desculpem. Me perdoem por tudo isso. Mas é claro que elas vão te perdoar, querido. Fica sossegado. Você é o queridinho das madames, não é verdade? Isso não tem a menor graça, Paulo. E quem disse que eu quero ser engraçada, Carlos? Esperem lá fora um minutinho. Um minutinho, eu já chamo vocês. Kiara, me vê um copo d'água, por favor. Fala, toma isso. Eu não quero engolir isso. Eu sei muito bem o remédio que eu preciso. Você também, Carlos. Eu preciso ser amada, eu preciso ser respeitada. Você me acha burra, fútil. Isso não é verdade. Eu te amo. Eu casei com você porque eu te amo. Não me ama como eu quero. Mas eu te amo como eu sei. Fale mais baixo, por favor. Kiara, não vem agora você também dizer o que a gente tem que fazer, por favor. Tá bom, desculpe. Paulinha. Não é Paulinha, Carlos. Não quero mais ser Paulinha, eu quero ser Paula. É Paula. Paulinha, eu era pro meu pai quando eu tinha 10 anos de idade. Dá pra você entender isso? Paula, tudo bem. Paula, pronto. Kiara, fora. Olha, se você não quer tomar o remédio, não tome. Mas, pelo amor de Deus, tem que se controlar. Meu Deus do céu, você invadiu o meu consultório? Inventou um escândalo na frente de estranhos? Você tá querendo me prejudicar, prejudicar o meu trabalho? O seu trabalho. Por que será, Carlos, que o seu trabalho tem que ser a coisa mais importante da sua vida e não eu? Por que será que uma mulher deve ser tratada com menos seriedade do que um trabalho? Você tá descontrolada. Você bebeu? Você bebeu de novo? Eu bebi ontem só pra ter coragem de procurar a Sheila. Mas hoje eu tô sóbria, sei muito bem o que eu tô fazendo. Mas você procurou a Sheila? Você me disse que vocês tinham acabado tudo. Há um ano e meio que eu não tenho nenhuma relação com a Sheila, a não ser a relação profissional. Você esteve lá ontem, comendo espaguete que só a Sheila sabe fazer, comendo a sobremesa de maracujá que ela faz melhor do que ninguém ir. E é claro que vocês devem ter rido muito às minhas custas, né? E eu, bobona, presa, trancada lá no meio do mato com o tornozelo machucado. Mas isso não é verdade. Eu não estive lá, nem ao menos passei pela porta. Teve, sim. Quem te contou isso? Inventou, mentiu. Eu vi, eu vi. Viu? Você viu? Você me viu jantando na casa da Sheila? Quando eu cheguei lá, você já tinha ido embora, mas eu vi tudo, Carlos. Eu vi os copos, eu vi os pratos, eu vi a comida, eu vi tudo, Carlos. Eu vi, eu vi. Você tá doente, Paula. Meu Deus, você precisa ser tratada, meu amor. Nada, meu Deus. Num minutinho já atendo a senhora, tá? Ah, claro, não tem problema. Nem acredito no que eu vi. Não, eu tô boba. Meu Deus. Tá, e a explicação é por que ela não tava com ele ontem à noite. Gente, mas acabaram de casar. Coitado, deve estar morrendo de vergonha. Viu como ela é linda? Muito nova pra ele. O problema tá aí. O que será que aconteceu? Ciúme que aconteceu. Puro ciúme. Um dia, minha mãe, eu era criança. Fez um escândalo desse no banco onde meu pai trabalhava. Coitado, passou mais de um mês sem ter coragem de voltar no emprego, morrendo de vergonha. E aí, meu Deus. Tchau. Tchau.